Oi, sou eu Evandro Martins e você está no canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu te mostro a revista Eudora, ciclo 6. Tem bastante novidade nessa revista, já tem os kits Dia das Mães, com muitas promoções para você aproveitar. Para você que está iniciando nas vendas e quer pegar mais dicas, quer pegar mais novidades aí, eu te convido a ser membro aqui do nosso canal. Aqui no YouTube, na capa principal aí, tem o botão Seja Membro. Você paga aí a mensalidade de R$ 7,99 por mês. E a gente dá acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, Aprendiz Empreendedor, onde a gente passa dicas. Estamos sempre lá passando conteúdo, novidades sobre a Eudora, sobre o Boticário, sobre o Wii, Natura. Em breve a gente está gravando aulas exclusivas aí para vocês, que são membros do nosso canal. Nessa revista tem bastante promoções, já vai aproveitando as que vale a pena para você investir nesse ciclo agora, ciclo 6 de 2023. Tem bastante promoções para você já comprar agora e vender no próximo ciclo, com preço cheio. Se você tem dificuldade de pegar fotos de produto, lá no nosso Facebook tem, tá? Nosso grupo do Facebook é o Escola para Revendedores, o Boticário. Lá tem álbuns de fotos personalizadas aí da marca Wii, da marca Eudora, da marca Boticário. Bastante produtos, todos separados da categoria, para você já pegar as fotos e enviar direto para o seu cliente. Última vez no ciclo, mostrando esse batom aqui. Será que vai sair de linha? Eu acho que sim, né? Provavelmente no próximo ele não vem mais. Aqui os outros você pode ver com preço normal nesse ciclo agora. As bases nessa revista aqui estão todas elas com preço normal. Ainda não vi nenhuma delas em promoção, espero que venha. Corretivo também com preço cheio, nos ciclos anteriores tem promoção, já dá uma olhada aqui. No canal eu já tenho as revistas anteriores, para você conferir e comparar elas com o ciclo atual agora, para ver que está valendo mais a pena comprar. Se é no ciclo anterior ou é no ciclo agora, ciclo 6, batom de R$21,99. O batom está bom, hein? O preço dele. Gloss tem fazendo sucesso ultimamente, então já vai investindo para você divulgar aí para seus clientes. Sempre tem alguma máscara aí guardada e a pronta entrega, porque daqui a pouco chega um cliente aí procurando de você, e você já tem um aí para entregar na hora para seu cliente. Muitas vezes se deixa de fazer venda, porque você não tem um produto na hora, e a pessoa procura, às vezes até quer comprar, mas quando você fala que é para pedido, ela vai, ah, depois eu vejo então. Porque a venda ia acontecer naquele momento, a pessoa está encantada com o produto, depois que ela descobre que você não tem, que vai ver depois, ela acaba desistindo e vai comprar de quem tem um produto à pronta entrega, para entregar na hora para ela. Muitas maquiagens aqui no início dessa revista, mas nenhuma delas em promoção, são poucas promoções. O foco dessa revista aqui está mais nos kits do Dia das Mães. E aí, será que vai ser interessante mesmo? Será que você vai conseguir investir ou não? Me conta aí nos comentários. Qual que está melhor, gente? Os kits do Boticário ou os kits da Eudora? 94 e 99, no presente aqui embaixo, você pode ver aqui, já tira um print e manda para os seus clientes. Se você não tem foto boas ainda desses produtos aqui, vai lá no nosso grupo do Facebook, que a gente já tem fotos lá desses kits aqui, dos kits do Boticário, para você pegar, divulgar para os seus clientes, mas dá para você tirar uns prints aqui da revista também. Veja aqui que as páginas dos kits do Dia das Mães, elas são mais curtas do que as outras ali. Uns 3 centímetros aí mais curta, e você pode ver que tem um destaque a mais nessas páginas aqui. O cliente vai comprar mais de você, quando pegar a revista, vai ter uma curiosidade de ver por que essas páginas aqui são pequenas. Então, vai chamar mais atenção para esses kits aqui. Eu não quis investir nesse kit aqui com hidratante, eu achei o hidratante meio sem cheiro, assim, meio estranho. Não comprei não. Comprei só o perfume, estava acho que por 99, saiu para mim, mas saiu bem em conta, vale a pena investir. Com certeza depois eu vou comprar mais dele antes do ciclo finalizar. E para você que já viu esses kits aqui, esse produto, já provou aqui a linha de maracujá, deixe aí nos comentários o que você achou, gostou. Se você vai investir nesses produtos aqui ou você está pensando em vender sua pronta entrega. Vai vendo as promoções que tem nesse ciclo agora, as embalagens de apoio que você consegue pegar aí para vender sua pronta entrega. As caixas são bem bonitas, uma caixa roxa aí, essa caixa é bem forte, dá para colocar bastante produto dentro e ela não vai amassar. E é bem barato, hein? R$6,90 essa caixa aí. É uma caixa P. Espero que tenha mais tamanhos lá para a gente comprar. Aqui você vê os outros produtos que estão nesse ciclo agora, nada de promoções aqui. Para você que já vende Eudora, deixei nos comentários, já vende Eudora. Para você que não vende ainda, deixa aí nos comentários se você quer vender ou não, que a gente vai te indicar a nossa supervisora para você pegar e fazer seu cadastro. O bom da Eudora é que já começa com 30%. Outras empresas aqui no Boticário, tipo você começa com 15%, só vai ganhar mais porcentagem se você fizer mais compras. Na Eudora você já começa com 30% e tem a oportunidade de chegar aí a 40%, 50% de lucro. Ele voltou, mas não fez falta, tá? Esse produto aqui, eu comprei dele no início, comprei o perfume, até que saiu bem. Comprei o hidratante dele, esse daqui, ó. Saiu por um preço, acho que de R$52, mas o hidratante não teve saído, ainda tem o hidratante parado do lançamento. Na parte de diva, a gente pegou uma promoção muito boa nesse niche aqui. Espero que você tenha comprado ele também, saiu por um preço muito bom. E agora a gente está vendendo a preço cheio. O hidratante a gente não comprou. Essa parte aqui também pegamos bastante promoção, dá para R$79,90 esse aqui. E dá para você montar o combo aí com o hidratante de R$34. Nessa parte aqui, com certeza o Rosa Marcantes é o que sai mais, o mais vendido, o sucesso de vendas, viu? Investe nele. Nessa parte aqui tem promoção, nesses dois aqui, mas no Rosa Marcantes não tem promoção, infelizmente. Quem sabe na próxima. Para você que gosta de montar combos, dá para montar com o hidratante aí. Uma dica da Eudora aqui, para você combinar o cheiro do perfume com o hidratante, com certeza vai potencializar aí o cheiro do perfume. E recomendo também você a fazer isso. É muito bom. Você acaba vendendo mais produtos e tendo mais lucro. Nessa parte do Magnifique, eu comprei o perfume, agora há poucos dias atrás. R$79,90 eu acho. Saiu por um preço muito bom. E recomendo você a pegar essas promoções. Se você não consegue pegar, porque você não está conectado com pessoas ainda, acaba perdendo essas promoções. Então já entre nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Aqui na descrição do vídeo tem um grupo de WhatsApp para você participar. Lá o pessoal está sempre mandando novidade, mandando alguma promoção que tem. E a gente está sempre compartilhando com vocês. Platiné voltou. Até que enfim, eu consegui comprar esse perfume. Eu acho que eu peguei 10 unidades dele para o preço cheio. Agora ele vai estar em promoção no próximo ciclo. Só não sei se vai ter a pronta entrega, né? Porque sempre quando está em promoção, não tem esse negócio. Isso é a promoção no catálogo, infelizmente. Antitranspirante aqui em promoção. Você pode pegar um aqui embaixo. somente o Chave de R$22,99. Da parte do Clube 6, você vai pegar esses dois aqui em promoção. É isso? O Voyage e o Cassino. Esses dois aqui mesmo. R$124,90. De R$125,00 por R$99,00. Cada um, tá? Não é os dois. R$28,90. Mais uma promoção. R$28,90. Algumas coisas que dá para você montar a combo e comprar o produto principal que está pegando o perfume. Aqui não tem promoção. No exclusivo. Será que vale a pena você pegar uma promoção nessa daqui? R$74,99. Bom, acho que sim, viu? Se você vende muito perfume masculino aí e consegue abrir um e demonstrar para o seu cliente esse perfume não é tão ruim. Você consegue vender ele para pessoas que usam o perfume todo dia, tipo que trabalham em restaurante, churrascaria, alguma coisa assim. Eles vão comprar esse perfume de você porque não querem perfume muito caro. Querem só um simplesinho para usar todo dia. Promoção nesse ciclo agora está somente nesses dois produtos aqui. Você pode pegar no hidratante aqui. Nesse shower gel aqui também. R$26,99. Me conta aí. Vocês investiram nesse pulse aqui? R$59,99 o preço dele agora. Vale a pena investir? Será? Ele estava a R$30 e poucos reais, né? Acho que R$34 no lançamento. Eu comprei apenas R$10 dele. Achei um perfume fraco assim que vai sair logo da pele. Então eu achei que não deveria investir nesse perfume aqui. Investi naquele doce e um lá feminino que era só um ciclo. A linha de Carbo tem poucos produtos agora na revista. Você pode pegar o perfume de R$129,00. Promoção. Vamos montar com preço cheio. E aqui embaixo pode pegar as outras coisas de Carbo para montar kits. R$38,00, R$41,00, R$25,00. Vale a pena? Eu acho que sim. Renovação celular não tem promoção dessa vez. Na parte de Lapiel. Todos eles com preço normal. Dá uma olhadinha aí no ciclo 5 se tem promoção dessa revista aqui. Porque às vezes se compra com preço melhor. Somente o sabonete líquido nessa linha aqui de estância com promoção. Os outros estão todos com preço cheio. Provavelmente vem a promoção aí no ciclo 7. Já viu a revista do ciclo 7? Eu também não. Curiosidade aí. Será que vem mais coisas? Mais novidade aí? Daqui a pouco a gente está mostrando ela aqui no canal. Já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e não perder nenhuma novidade desses ciclos agora. Daqui para frente vem muitas coisas boas. O que você acha dessa linha aqui de estância? Deveria trocar alguma coisa? Tem algum produto que você não vende muito? Alguma dessas linhas aqui? De castanha? De lavanda? Será que a Eudora deveria tirar alguma dessas daqui? Colocar uma nova diferente aí? Ultimamente entrou aquela de maracujá agora, né? Será que vai sair alguma dessas daqui? De baunilha, por exemplo? Será que vai sair de linha? Ou não? Vai continuar? Vamos continuar com todas. A parte de shampoo que mais vende aqui da Eudora se age. Ultimamente eu estou trocando todos os meus produtos de estoque. Pronto, entrega aí por se age. Tudo que eu tenho de match estou fazendo promoção, vendendo e não estou repondo mais. Por causa que os clientes estão preferindo muito mais se age. Olha o tanto de shampoo que tem nessa linha aqui. Só o shampoo para todos os gostos aí. Consegue divulgar bastante, ter bastante resultado nessa linha aqui de se age. Principalmente essa de reconstrução. Ultimamente teve lançamento nessa linha aqui. Vendi bastante produto dela. Espero que eu consiga continuar vendendo e venha promoção aí para me comprar. E depois vender a preço cheio. Não vendo promoções, eu só vendo com preço cheio às vezes um pouquinho de prazo a mais. Às vezes vendo na nota promissória, mas promoção ou não vendo. Ou se o cliente quiser pagar a vista, também dá para você fazer um descontinho. Mas não dá para fazer promoção e prazo na mesma venda. Se você faz isso, promoção e prazo, preço na mesma venda, para com isso. Porque uma hora você vai levar aí um calote, quem sabe ele vai quebrar seu negócio com isso. Lançamento de Nutri Rosessa. Você pode pegar aqui os refil dos produtos aqui com 400ml. Grandão é esse produto, hein? Dá para vender para a saúde, beleza? Com certeza. Pode pegar aqui os preços do lançamento, 99,99 o preço do combo aí. Condicionador e refil, né? Shampoo e refil, 89,99. Vale a pena investir nesse produto grandão assim? E aí, me conta aí se tem saída desse produto. Aqui você vê outros produtos no tamanho normal. Eu sou mais antico comprar esse daqui, viu? O cliente usa logo e depois pede outro. São várias linhas de shampoo nessa revista aqui para você que não conhece ainda. Vai pegando aí as promoções que tem nesse ciclo agora. Já vou aproximar aqui para você tirar um print, ver tudo direitinho, dar uma pausa no vídeo para você conferir e já se preparar. Daqui a pouco começa o ciclo 6 e nessa parte que de liso intenso não tem promoção. Só nessa necessaire aqui. Eu não investo nesse produto, não. Não esquece, para você que não participa ainda dos nossos grupos de WhatsApp, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você compartilhar a ideia com a gente lá. Essa é outra linha de estância, de shampoo. Essa daqui eu nunca vendi os produtos dela. No dia desse ainda eu vou comprar umas amostras dessa daqui e divulgar aí para os meus clientes para ver o que eles acham. Para você que estava esperando pela volta desse produto aqui, ele já voltou, você já consegue comprar agora no ciclo 6. É um produto bom. Decomendo você investir nele, porém o hidratante não sai muito bem para mim. R$159,90 a promoção dele. Os hidratantes se conseguem pegar em promoção todos os três dessa linha aqui. Pegar os três por R$69,90 cada um deles. R$69,99 aqui embaixo. Entre os mais vendidos, esse daqui com certeza. Eu recomendo você investir nele. Ele é aquele Eudora do Parfum lá. Ele sai muito bem esse produto aqui. Se for possível, já tinha a print aí, dá uma pausa aí e manda para seus clientes e fala que esse produto está em promoção. Se você vende em promoção e se você não vende, pega esses 22% aqui e lucra no próximo ciclo. Novidade desse ciclo agora é os refil do shampoo, da parte de reconstrói os frios e nutri-rosê. Para você que tem esse frasco aqui guardado em casa, o grandão aí, já guarda ele aí. não joga fora não, porque daqui a pouco vem o refil dele no ciclo 6 e você consegue aí pegar e comprar os refil e economizar muito nesse produto. Esse é o ciclo 6 da Eudora. Tem bastante novidade, bastante lançamento nos kits aí das mães. Espero que tenha vai dar uma inscrição nesse canal aqui e te espero no próximo vídeo.